Olá pessoal, eu sou o Pedro e eu sou a Isa do Mega Grupo. Gente, hoje nós vamos fazer um city tour aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Vamos conhecer vários pontos turísticos aqui da cidade. Você está empolgado, Pedro? Eu estou muito empolgado porque é a primeira vez que eu vou fazer isso aqui na cidade de Foz. Eu só conheço as cataratas, o parque das aves e só. Agora pontos turísticos em Foz do Iguaçu eu não conheço. Hoje é o meu dia. Hoje é seu dia, Pedro. Hoje vamos conhecer muitas coisas, então eu espero que vocês gostem e acompanhem a gente para conhecer também. Peguem ligado, vem. Olha, a gente já tem nossas pulseirinhas, não é, Pedro? É, já tem. Vem com a gente. Vamos lá. Vem com a gente. Vem com a gente. Vem com a gente. Ficou lindo, ó, Pedro. É muito chique. Vem com a gente. Ai, meu Deus. Estamos chegando no templo budista. Isa, você conhece? Eu conheço. Já vem já. Eu não. Primeira vez que eu vou vir aqui no templo budista Uma vez o meu cunhado me trouxe aqui com a minha mãe Meu cunhado é chinês Aí ele falou assim Vou levar vocês no templo budista Porque vocês estão precisando de boa sorte Nossa, ele ou teve maldade ou com um coração, né? Um dos dois É a primeira vez que eu estou vindo aqui Primeira vez? Primeira vez Ai que bom que você me convida Sempre é bom estar aí com vocês Senhoras e senhores, agora são duas e vinte Nós temos quarenta minutos de parada Cheguemos, cheguemos 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 Templo budista Templo budista Templo de Iguaçu Minha primeira vez Então, bora aproveitar Vamos conhecer, gente Vamos conhecer, bora lá Salve demais Sim, gente, estamos chegando Olha só A entrada do templo budista Gente, a entrada do templo budista Logo na entrada já encontramos algumas regras que é preciso seguir Que é Não subir nas plataformas e não tocar as estatuetas As estátuas Porque isso é considerado uma falta de respeito Não entrar com motos, bicicletas, skates, patins e animais Mas afinal, isso daqui é um templo budista E devemos respeitar Não é um parque pra lazer, né? É um templo e... é isso Não entrar com bebidas alcoólicas e não fazer piquenique Não fumar e não jogar lixo no chão Muito importante, né, gente? Não jogar lixo no chão Temos que preservar a limpeza do lugar Usar vestuários adequados Lembrando que é um templo budista de novo E entrevistas e reportagens somente com a permissão do templo Tá bom, gente? Então, é tudo isso E é isso, vamos lá! Gente, olha só Aqui já conseguimos ver algumas estátuas Como o cara lá do ônibus do City Tour falou Esse é o Buda principal Que simboliza prosperidade e harmonia, né? Ele é o Buda mais famoso, porém não é o primeiro Buda Enfim, vamos continuar? Vamos continuar! Vamos lá! Então, gente, aqui nós temos essa Buda aqui Ela é uma homenagem a Avalokisevara Buda insativa É de grande compaixão Diz aqui nessa plaquinha, ó E parece que ela tem um mantra também Que é esse daqui Não vou dar a ver com Shih Shih in Pufa Porque tem horário Vamos lá! Tem muita coisa, vamos lá! Já o mina! Já o mina é vamos Em Guarani Já o mina? Você sabe, Pedro, seu bobinho É, por isso! Já o mina não é bom! Ah, não é bom! Já o mina é, tipo, vamos comer! É bom beber! É bom beber! É bom beber! É... Edilmina, eu quis falar! Edilmina quer dizer vinha! Olha só, esse daqui é o mantra Você começou de chorar bastante, sabe? Tipo, quando é de falar agradecimentos Olha só, é lá dentro, gente! Olha só, é lá dentro, gente! Aqui é onde, aquela parte do meio é onde você coloca os seus incensos Então, você tem que reverenciar três vezes e colocar lá dentro Pelo menos é assim que eu e minha mãe sempre fazemos Legal, eu nunca fiz É esse daqui Aqui tem um papelzinho pra gente fazer agradecimentos, pedidos E lá dentro a gente assente as velhinhas e o papelzinho que a gente escreve Dos incensos é lá naquele do meio lá Então, vamos lá! Vocês ficam aqui porque é proibido fumar lá dentro Vamos lá! Segunda parada, pessoal! Segunda parada, Foz do Iguaçu, Mesquita Mesquita! Vamos lá, gente! Mesquita muçulmana! Muçulmana! Eu também, eu nunca vi E é um lindo, gente! Olha só, gente! Que lindo! Música... 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 Amando bastante esse City Tour Aqui em Foz, nunca conhece a Foz... Dessa maneira Dessa maneira Tomara que pra vocês, que esse quadro aqui... É muito legal! Seja bem legal, porque... Como tá sendo pra gente, né, gente? É muito bacana, porque... Primeira vez que eu tô fazendo um recorrido assim, bem detalhado Conhecendo a cultura daqui em Foz do Iguaçu E aprendendo muitas coisas, né? Muito legal, gente! Música... Como o ônibus é panorâmico, não tem vidro, venta muito! Então... Fica a dica pra vocês... A recomendação aqui... Não pegarem gripe, assim como eu... É... A Isa já tá pegando gripe... Mas... Eu já peguei, faz 15 dias que eu tô com gripe e ainda não passo... Ou 20! É... Então, bora lá conhecer! Gente, agora nós vamos conhecer o Marco das Três Fronteiras... Eu vi que é muito maravilhoso, eu nunca vim... É a primeira vez que eu vou pisar no Marco das Três Fronteiras... A Isa já, mas eu não, né? Então agora... Vamos conhecer, Pedro! Vamos conhecer! Bora lá! Bora lá! E a gente vai aproveitar e fazer um monte de fotos, né? Com a nossa Polaroid Pop! Isso! No formato mais velho, né? Que tem pra fazer as fotos... Que levar de lembrança, né? Eu vou levar pra minha casa, porque eu amo esse tipo de fotos! Eu tenho um monte na minha casa! O Marco das Três Fronteiras aqui por fora! É lindo, gente! Olha só! Devagarinho... Lá é a entrada do Marco! Então, a gente vai entrando... Eu vou mostrar a entrada pra vocês, tá bom? Pode ser? Então, pessoal, aqui nós temos as escadas... Aqui dos lados a gente vê uma rampa... Então, a gente pode ver que aqui tem acessibilidade pessoal! Tem umas palmeiras que são muito bonitas de decoração... E aqui a gente vai descendo as escadas... Pra chegar ali na entrada... Que seria ali, ó! Que seria ali, ó! Fica assim! Eu sei! Eu sei! Eu sei! Eu tenho aqui aqui pra uma loja de souvenirs... Do Marco das Três Fronteiras... E, olha só! Essa paisagem aqui... Muito bonita! E ó, tá aqui ó, o memorial Cabeza de Vaca, a pessoa que conheceu por primeira vez, que descobriu as cataratas. O nosso guia do City Tour falou que tinha, ou seja, que tem aqui apresentações de danças culturais da Argentina, do Brasil e também do Paraguai. Um lugar muito interessante, com comidas típicas também, e olha só, o harói de pop. Bora lá, sorri, tá? Não? Tá, pode ser igual, bora lá. Ó, você saiu muito bonito, cara. Não? Na próxima. Mas estamos aqui já, com a vista, né, do mar, mar não, do rio. Nossa, eu tô... O que que tá acontecendo na minha cabeça? Do rio Paraná, olha só. Muito legal. E ó, gente, aqui é o lado brasileiro, lá é o lado paraguaio, na minha esquerda e na minha direita, o lado argentino. Aqui é a última partezinha do Brasil, fazendo fronteira com Paraguai e Argentina. Uma experiência única. Tomara que vocês gostem desse quadro, né, gente? Férias em posse, tá sendo muito bacana. Eu tô muito feliz, tô muito... Parou a ansiedade, mas agora é tipo... Ai, não sei como explicar. Eu tô muito feliz. É muito bonito, muito, muito. O nosso guia falou que tem também um espetáculo de luzes e água, que seria esse aqui, mas só com músicas e muito mais movimento das águas. Dá vontade mesmo, gente. Eu fiquei assim, tipo, desde fora já dá pra se ver assim a estrutura. E é muito linda, muito bacana. Só que tá fresco. Hoje tá fresco, 15 graus, mas já arrumamos um jeitinho. E é isso, gente. Vamos pra lá? Vamos ver o que que tem? Tem umas pinturas muito lindas, que deve ter alguma coisa, né, no meio. Porque tem uma entrada ali, tô vendo. Hum... Vamos conhecer aqui. Olha só que bonito. Que babado, hein? Que legal. Olha só, é tipo, são pinturas em 3D praticamente, pra você tirar uma foto desde um ângulo. Olha só, não! Meu, que massa! Vem ver desse lado aqui, ó. O espelho faz que a foto seja completa. Que babado, hein? Pessoal, ó. Oi, gente! Tudo bem? Olha só. Que lindo, gente! É muito lindo. A gente já passou por aqui. Sim, a gente já passou por aqui. Olha só, mulher paraguaia aqui. E vai também, ó, o espaço, o Rio de Janeiro aqui com o Cristo Redentor. Muito lindo. Bora lá. Nossa, não acaba! Parecia tão pequeno. Ó, deu medo. Ó, aqui, ó. Acabou. Saímos. Pronto. Muito bacana o recorrido daqui, né? As pinturas muito bem feitas também. É uma estrutura bem legal. Porque, ó, perspectiva. É só a metade aqui, a outra metade lá. Muito lindo, muito lindo. Gostemos bastante, gostemos bastante. E, ó, estamos fora de novo. E é isso, gente. Amei o lugar, eu amei. É muito, muito amante. Falando tudo errado. Gente, então é isso. Mais um recorrido aqui. E mais um vídeo feito para esse quadro Férias em Foz. Isso mesmo. Muito bacana, né, menina? Muito legal, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês virem para Foz e quiserem fazer esse City Tour também, por favor, entrem em contato com a City Tour, que tem o site lá. A gente vai deixar na caixa de descrição. É, vamos deixar. Então, gente, por favor, não se esqueça. Dá like no vídeo, compartilha, se inscreve no canal e também ativa a nossa descrição. Que é isso mesmo. Beleza? Então, vai se ver... No próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau! Tchau!